Eu sou aquele que te amou primeiro Eu sou aquele que te viu em terra muito cega Eu sou aquele que venceu no céu e se entregou Foi por amor Eu sou aquele que te amou primeiro Eu sou aquele que te viu em terra muito cega Eu sou aquele que venceu no céu e se entregou Foi por amor Foi por amor Foi por amor Eis que sou porta e pato Se alguém ouvir minha voz abrir eu entrarei Eis que sou porta e pato Se alguém ouvir minha voz abrir eu entrarei Eis que sou porta e pato Se alguém ouvir minha voz abrir eu entrarei Eis que sou porta e pato Se alguém ouvir minha voz abrir eu entrarei Aos cansados e todos os oprimidos Sobrecarregados e aflitos Aos cansados e todos os oprimidos Sobrecarregados e aflitos Eis que eu tenho ouvir minha voz Aos cansados e todos os oprimidos Sobrecarregados e aflitos Aos cansados e todos os oprimidos Sobrecarregados e aflitos Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir minha voz abri Eu lembrarei Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir minha voz abri Eu entrarei Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir minha voz se abrir Eu entrarei Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir minha voz se abrir Eu entrarei Eu entrarei Eu entrarei Eu entrarei Eu entrarei Eu entrarei Amém.